Então, começando o período da tarde, o primeiro professor é o Júlio, que é pesquisador aqui do laboratório, já há muitos anos, e ele vai falar sobre interação radiação matéria. O Júlio gosta de falar bastante, ele é super comunicativo, ele adora receber perguntas, então, podem ficar à vontade e esclarecer tudo o que vocês precisam sobre a interação radiação matéria com o Júlio. Pode começar? Beleza, gente? Todo mundo almoçou direitinho? Bateu aquela pratada legal, está todo mundo pronto para dormir? A minha função hoje aqui vai ser não deixar vocês dormirem às duas e meia, está certo? Vamos tentar, está certo? Vamos ver quantos chegam comigo até o final. Mas, sejam fortes. Gente, o que a Cris falou é totalmente verdade. Eu gostaria muito que vocês me interrompessem. Tem bastante coisa que eu gostaria de cobrir aqui, mas eu ficaria muito feliz se eu não chegasse até o final, porque vocês me interromperam um tanto que não deu tempo. Está certo? Então, fica a dica para vocês. A ideia desse curso é realmente que seja mais interativo, não seja tão só de ida, está bom? Então, ficou alguma dúvida? Levanta a mão. Se eu puder responder, eu respondo. A gente pergunta aqui para os universitários que estão aqui na frente. A gente faz alguma coisa, está certo? Se vocês perceberem que eu não estou... Estou descontando. Vocês falam aí, o microfone, está bom? Está ok? Em geral, eu falo gritando, mas eu vou tentar para não estragar os ouvidos do Giovanni, que está lá atrás, lá bem embaixo do negócio. Tem lugar para sentar, Giovanni, se quiser. Quem está de pé, tem jeito de sentar lá atrás? Tem lugar aqui, gente. Se vocês quiserem, tem lugar. Deve ter alguns lugares que devem dar para todo mundo. Bem, vamos lá. A minha função aqui hoje é começar um assunto que vai ser tratado ad infinitum durante toda a semana. Está certo? O que vocês vieram fazer aqui? Então, primeiro, vou fazer uma pequena digressão filosófica aqui. Eu imagino que vocês vieram aqui justamente porque vocês têm algum problema que querem estudar o dia que esse cara aqui estiver disponível. Todo mundo torcendo para o ano que vem. Vamos lá, não é? Estamos lá. Então, aqui, vocês têm algum problema que potencialmente pode ser estudado aqui. Provavelmente, vocês já são profissionais ou são estudantes de pós-graduação, estão começando a pós-graduação, e, eventualmente, esse problema já está bem definido. Você adoraria que essa semana, em algum momento, alguém desse aquela... Ah, é isso que eu preciso para resolver o meu problema. Provavelmente não vai acontecer. Qual que é a ideia de uma escola como essa? Vocês vão ver do meu seminário, o meu é o primeiro de três partes que falam de interação radiação-matéria, mas o meu é bastante superficial. A ideia é deixar todo mundo falando o mesmo linguajar com os mesmos conceitos. Mas o mais importante, na minha concepção de uma escola como essa, não é vocês verem aquilo que vocês vão aprender sobre aquilo que lhes interessa. Essa, provavelmente, vai ser uma das poucas oportunidades que vocês vão ter para aprender coisas de outras áreas. Está certo? Então, tenta manter aquele espírito aberto, os ouvidos bem afiados aí, principalmente quando for um assunto que você acha que não lhe diz respeito. Uma das raras oportunidades que eu tive de aprender alguma coisa sobre difração, espalhamento de raio-x abaixo-ângulo, cristalografia de proteínas e por aí vai, foram em escolas como essa. E, para quem está começando agora, a carreira de pesquisador é lá funila, você fica cada vez mais especialista. Então, essas oportunidades de abrir o leque de conhecimentos não são muito frequentes. Então, aproveite agora, está certo? Então, com certeza, vocês vão ter algum interesse em particular, mas não se deixem limitar por esse interesse em particular. Nesse caso desse seminário, é tranquilo, porque é básico, cara. Tudo que vocês querem fazer num síncrotron vai necessariamente passar por interação radiação-matéria. E eu gostaria de começar falando justamente de alguns exemplos dessa radiação. A gente podia falar de vários. Assim, quem já se queimou na praia ou fora da praia, já sabe que radiação interage com a matéria de forma, às vezes, bem dolorosa. Certo? É dessa radiação que a gente vai falar e dessa interação, exatamente dessa. Mas existem outras que são menos evidentes. Um exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, ali embaixo, se vocês olharem para o lado de cá, tem uma linha de luz e tem um equipamento assim. Isso aqui é uma câmara de deposição de filmes finos. por ablação a laser. Como funciona isso? Esse cara aqui é um laser, razoavelmente potente, está certo? Ele dá tiros de laser na faixa do ultravioleta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, numa câmara de vácuo onde tem um alvo. Esse tiro, esses pulsos do laser são tão fortes, que eles arrancam o material do seu alvo, e se você fizer a coisa de forma adequada, controlada, direito, o que a gente está aprendendo a fazer ainda, você acaba tendo lá dentro da câmara, isso aqui, o alvo está aqui, você tem um plasma, na verdade, com o material do alvo que você está destruindo. Está certo? Para ficar uma palavra mais bonita, a gente fala que está hablando. Mas, na verdade, é isso. A gente está cavocando o alvo. E forma esse plasma, e nesse plasma tem o material que você quer depositar. Você vem aqui em cima com um substrato adequado e forma um filme fino. Mas isso aqui é um exemplo muito dramático de interação radiação-matéria. Isso aqui realmente é tipo guerra nas estrelas, o laser destruindo a espaçonave. A gente vai trabalhar em uma situação muito mais delicada, muito mais controlada e mais suave. Isso aqui é um exemplo, mas um exemplo que nos percorre, que é recorrente o tempo todo para todos nós aqui, é esse cara aqui. Esse cara só funciona porque a radiação, a interação radiação-matéria, não só funciona como é bem conhecida. Está certo? Como que você recebe um sinal em um celular? O éter, não é? Não, não. Cara, é o Wi-Fi aqui, o Proteu, é a onda que vem lá da Vivo, da Claro, mas são ondas eletromagnéticas. E com quem eles interagem? Com a antena. Se não tiver uma antena e não tiver uma... Então, não funciona. Está certo? E essa interação, a gente já tem ela de tão tomada como assim, uma coisa tão corriqueira, tão comum, que a gente não se dá conta. Mas, de forma muito similar, o que a gente vai tratar hoje aqui é o que acontece na antena do celular de vocês. E o celular de vocês não só recebe, como emite. Então, vocês têm algo que recebe, e é uma fonte também de radiação. Então, radiação é a primeira coisa que a gente vai falar aqui. O nosso percurso será mais ou menos esse. A incumbência que me deram era descrever o que é radiação eletromagnética, em seguida falar do que é matéria. Esses dois pontos são mais ou menos isolados e vão servir como uma revisão. Boa parte de vocês, acho que quase todo mundo, já viu o que eu vou falar aqui. A ideia é revisar, trazer todo mundo para o mesmo patamar, principalmente de linguajar. E depois a gente vai falar da amostra. Uma vez que a gente fale da amostra, a gente vai entrar exatamente na parte de interação, radiação, matéria, e é aí que a coisa fica interessante. Está certo? Deliberadamente, deixa eu pegar minha colinha para ver se eu falei tudo o que eu estou falando. Deliberadamente, eu vou ser bastante superficial aqui em que sentido? Eu não vou me ater muito à matemática dos assuntos. Está certo? Vocês vão ter muita oportunidade de aprofundar. Eu vou falar, trazer mais isso para o final, mas aqui hoje eu vou tentar ser muito superficial nesse sentido. Está ok? Eu espero que vocês tenham a impressão, saindo daqui, que vocês entenderam. Se for o caso, não se enganem, porque tem muita coisa para entender ainda. Está certo? Vamos lá. Ondas eletromagnéticas. A ideia de qualquer radiação, quando a gente fala em radiação e onda eletromagnética, são termos totalmente equivalentes. E a ideia é muito simples. Se você tiver cargas livres, cargas líquidas, mexendo, essas cargas estão alterando o campo elétrico delas, e isso forma uma radiação, uma onda que se vai pelo espaço. Sabe aquele negocinho lá de esfregar a régua no cabelo, para quem tem cabelo? Sabe? Que eletriza? Se você pegar aquela régua eletrizada e ficar balançando ela com, sei lá, acho que a gente vai falar exatamente disso, da ordem de 10 na 15 hertz. Isso, 10 na 9 é giga, 10 na 12 é tera, 10 na 15 é petahertz. Se você ficar girando a régua lá com qualquer coisa da ordem de petahertz, vai sair luz de lá, luz visível. Vai sair, se você for um pouquinho mais baixo, vai sair vermelho, se você for só um pouquinho mais, vai ser azul e por aí vai. Mas radiação é movimento de cargas livres em geral. Existem outras formas, mas é em geral. A gente trata a onda eletromagnética dessa forma, só que quando uma carga livre se movimenta, ela não cria apenas um campo elétrico. ela cria também um campo magnético. Então, por exemplo, se essa onda eletromagnética está indo na direção de vocês, esse campo elétrico está em uma direção, pode ser qualquer uma delas, mas o magnético vai estar sempre ortogonal a esse campo elétrico. Então você tem uma radiação eletromagnética por causa disso. A carga livre gera um campo elétrico e gera também um campo magnético ortogonal. É importante essa lembrança, esse reforço aqui, porque esse desenho simples nos traz algumas propriedades que são importantes das ondas eletromagnéticas, que a gente vai falar logo em seguida. Mas a principal delas é, talvez a pergunta que se faz agora, é como que isso é produzido. Não vou falar para vocês, porque daqui a pouco a Lil vai estar aqui e vai falar tudo sobre produção de radiação eletromagnética. Então ela vai falar exatamente sobre isso. Então, como ela é produzida, fora o negocinho da régua lá, fica por conta da Lil. A próxima aula a Lil vai falar sobre a produção. Para nós o importante agora é o que elas são. Pergunta para a Lil. Essas ondas eletromagnéticas, então, a primeira aproximação, se você puder ficar acordado agora, durante 30 segundos, a primeira informação importante é essa. Onda eletromagnética, relembrando um campo elétrico oscilante, perpendicular a um campo magnético oscilante, e a onda indo na direção, que é perpendicular aos dois. E uma informação muito interessante aqui, em geral, a gente despreza o campo, o pobre do campo magnético aqui. Porque os efeitos deles, desse campo magnético, da onda é muito pequeno comparado com o efeito do campo elétrico. Ah, então eu posso desprezar sempre, Julio? Não. Não mesmo. Se alguém aqui falar para vocês, nessa semana, de difração magnética, ele vai ter que levar em consideração isso. E pode ter certeza que é alguém que sofre. Porque medir isso é difícil. Não é, Kelly? É difícil. É difícil medir esse negócio. Então, assim, às vezes é importante, mas, em geral, para quase tudo que a gente vai falar aqui, a gente está tratando apenas da parte do campo elétrico. Então, primeira aproximação, eu vou esquecer a parte magnética da minha onda eletromagnética. Está certo? Está lá. Mas, por enquanto, ela está tranquila. Deixa eu ver. Está aqui. Está. Agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais essa onda. Está certo? Como ela é uma onda, ela tem uma velocidade de propagação. A onda eletromagnética é a velocidade da luz. No vácuo, toda onda eletromagnética se propaga com velocidade da luz. Fora do vácuo, também é praticamente a velocidade da luz. varia pouco, mas é velocidade quase... E a gente consegue dar algumas propriedades dessa onda. A propriedade mais importante, talvez, para hoje, para o que a gente vai falar, é o comprimento de onda. Como a velocidade de todas essas ondas é sempre a mesma para todas elas, velocidade da luz, em princípio, existe uma relação entre velocidade e comprimento de onda... Perdão. Entre comprimento de onda e frequência. O produto desses dois tem que ser sempre o mesmo. A velocidade da luz. Quando aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. E vice-versa. Lembrem disso, porque a gente pode se referir a uma onda eletromagnética tanto pelo seu comprimento de onda quanto pela frequência. Você falou um ou outro, você falou bastante sobre eles. Mas existe uma outra situação que... Existe uma dicotomia, uma esquizofrenia quando a gente fala de radiação eletromagnética. Dependendo de como você faz o seu experimento, do que você tem interesse, essa onda eletromagnética, essa radiação eletromagnética, ela vai se comportar como onda, que eu tenho falado até agora para vocês, como se fosse onda, ou vai se comportar como partícula. é a dualidade onda-partícula que tudo tem, não é só radiação eletromagnética. Nós, em princípios, também temos essa dualidade. Mas, dada a nossa dimensão, isso não é tão aparente. Em quântica, tudo tem essa dualidade. Isso é importante porque a gente vai falar. Mas, no caso, agora, para essa uma hora e meia, a gente está falando da dualidade onda-partícula da radiação eletromagnética. dependendo do experimento que você faz, essa radiação eletromagnética tem grandezas de ondas, propriedades de ondas. Amplitude. Você sabe que o feixe está mais intenso ou menos intenso. O comprimento de onda, que é uma das grandezas mais importantes para a gente no momento. E, agora, uma palavrinha-chave aqui. Polarização. Lógico que, quando a gente desenha um negócio assim, simplifica bastante. aqui, está vendo esse... Não sei se vocês conseguem enxergar, está escrito E aqui. Esse E é a direção do campo elétrico. Qualquer onda eletromagnética, a polarização dessa onda é definida pela direção em que oscila o campo elétrico. Essa onda que está aqui em cima, ela tem polarização linear vertical, porque ela está oscilando na vertical. Poderia ter uma outra situação em que ela está oscilando na horizontal. essa luz que está saindo aqui para a gente, ela é não polarizada. Ou seja, cada vez que uma... as ondas saem ali, elas saem com esse... campo elétrico em qualquer direção. Ela não é polarizada em boa aproximação. Por que eu estou chamando a atenção disso? porque a fonte de radiação que a gente tem interesse, que é o síncrotron, ela é excelente para produzir radiação polarizada. Você pode ter requintes de crueldade com a polarização da luz. Você pode querer polarização linear, constante, aquela que não sai do lugar em qualquer direção, praticamente. Está certo? Girando em qualquer direção. Fora isso, existe a polarização que fica girando constantemente de forma controlada, a polarização circular. Essa polarização circular pode ser girando, espiralando para um lado, espiralando para o outro. Você pode ter a componente dos dois. Ninguém quer isso, na verdade, mas poderia. Está certo? A gente consegue controlar a polarização da radiação com muita sofisticação. e isso se faz com o síncrotron. Está certo? É importantíssima essa característica porque ela faz toda a diferença para muitos dos experimentos que vocês venham a fazer. Por outro lado, dependendo desse experimento, essa radiação eletromagnética, você também vai falar da energia dela. E momento. Energia e momento são coisas associadas com corpos. Você fala lá energia cinética, um momento de uma partícula, um momento linear de uma partícula. Então, isso aqui são propriedades de partículas. Está tudo interligado. Está certo? A mesma radiação eletromagnética sob diferentes condições pode se comportar como onda ou como partícula e está todo mundo contente. Dá para ir de um lado para o outro, e acho que essa é a primeira vez de uma série de vezes que vocês vão ver essa relação aqui. Dá para a gente falar de uma propriedade corpuscular, uma propriedade de partícula, que é a energia, sabendo uma propriedade de onda, que é o comprimento de onda. Lembre-se, dava para colocar frequência aqui também, se fosse o caso. Mas, então, essa relaçãozinha aqui vai acompanhar vocês a semana toda. Um monte de gente vai falar, o pessoal de raio-x mais raiz, eles vão falar, pô, o cara escreveu errado, isso aqui é em quilo eletron volt e aqui é em angstrom. Desculpa, gente, eu sou um cara... Mas essa relação aqui, o que significa isso? Se a sua radiação eletromagnética tiver um nanômetro de comprimento de onda, é pequenininho, isso é energia de um eletron volt, quer dizer que o fóton, a partícula, na verdade, esqueci de falar isso, a gente chama a partícula de onda eletromagnética de fóton. Tem essas maneiras, todas as que terminam em on é uma partícula, então o fóton é a partícula de onda eletromagnética. Então, o fóton de um eletron volt é uma onda cujo comprimento de onda é de um nanômetro. Um eletron volt é infravermelho, está certo? Provavelmente vocês estão jogando um monte de um eletron volt para cima de nós aqui agora. Ligeiramente acima de um eletron volt é o visível. Contrário, uma... Perdão, desculpa, gente, eu falei errado. O comprimento de onda é de 1240. Eu falei... Volta tudo, eu falei uma coisa uma besteira. Alguém estava acordado e percebeu? O Antônio estava lá. O comprimento de onda de 1240 dá um fóton de um eletron volt. Isso daí é um micro, um micro e pouco. Isso aí dá para ver com o olho quase. Então está certo. Não, não, está certo? O comprimento de onda de 1240 dá um eletron volt, que é quase visível, o infravermelho. O comprimento de um nanômetro dá um fóton de 1240 eletron volt. Se vocês quiserem isso, vai lá na linha que a gente trabalha. Mesmo que tem a deposição por ablação, a gente tem um monte de fóton de 1240 para vocês, se vocês quiserem levar embora. Está certo? Aqui, tem isso. O Antônio, tem mais um pessoal aqui da Raiz, que trabalha com raio-x, mas que gosta de angstrom aqui, eles trabalham com comprimento de onda de 0,1 nanômetro, que o pessoal do milênio passado chamava isso de angstrom, mas tudo bem. Então, 0,1 e dá fótons da ordem de 12.000, 10.000 eletron volt. São extremamente importantes, muita gente vai falar deles para vocês. E eu vou começar a tratar de um assunto que vai perseguir vocês ao longo de toda a semana, que é o seguinte. E onde que entra essa história do síncrotron aí? Por enquanto, não entra síncrotron nenhum, porque eu não falei da fonte. Mas, eu vou dar um spoiler aqui. Está certo? O espectro eletromagnético, ele é muito amplo. as frequências que você pode ter de radiação eletromagnética cobrem quase 15 ordens de grandeza. Está certo? Mais do que isso, na verdade. Põe os raios cósmicos aí na jogada, esse negócio vem para cá, assim. Está certo? Então, são muitas ordens de grandeza. Você pode falar desse espectro eletromagnético. Tudo aqui são fótons ou ondas. desde quilômetros de comprimento de ondas, são as ondas de rádio. Está certo? Nossos avós escutaram várias copas do mundo com ondas bem longas. Está certo? Até ondas extremamente curtas, muito menores do que o núcleo atômico, em princípio. Toda essa faixa de comprimento de ondas, você pode expressar em frequência. Você lembra que eu falei do petahertz? Está aqui, 10 na 15. É em torno do visível. E do mesmo jeito, com aquela relaçãozinha 1240 dividido por alguma coisa, você, opa, volta. Você pode expressar em energia. Por que eu gosto? Gente, se você procurar no Google espectro eletromagnético ou a versão em inglês, você vai ter muitos deles, vários deles. Os do Wikipedia são particularmente bonitinhos, têm uma resolução bem melhor do que essa que eu coloquei para vocês aqui. Mas por que eu gosto desse daqui? Porque esse cara aqui, ele não põe limites muito precisos entre as diversas, entre várias das nomenclaturas. E agora vem a história do jargão. Está certo? Aqui, aonde termina a onda de rádio, aonde começa a micro-ondas, cara, não tem uma definição precisa. Se você perguntar para três pessoas, vai ter cinco respostas. Está certo? Eventualmente, e nem isso é muito... Essa parte entre infravermelho, visível e ultravioleta até um pouquinho melhor. Mas nem todo mundo enxerga do mesmo jeito. Também. Então, aqui existem mais definições. Mas passou do ultravioleta para cima, gente? É uma bagunça. Está certo? Ultravioleta é qualquer coisa acima do visível. Vamos pensar assim. Tem gente que chama ultravioleta até essa região aqui, tem gente que diz que para aqui. Mas o importante é o seguinte, isso foi feito por um síncrotron. Aqui, é o símbolo do ALS, o síncrotron lá de Berkeley nos Estados Unidos. Eles puxaram a sardinha para o lado deles. Então, eles mais ou menos definiram do jeito que um síncrotron define. Soft X-rays, raios-x moles em português. Lindo para caramba, não é? Tem raios-x moles em português, exatamente isso. Raios-x moles é aquilo onde talvez seja ultravioleta, talvez seja raio-x, mas eles são moles porque algumas propriedades desses raios-x, vocês vão ver isso, a miúde durante a semana. Uma delas é que eles não passam nada. Está certo? Você botou uma folha de papel, bloqueou o negócio. Raio-x duros. Antônio lá, os caras que são raízes. Caramba. Os caras que são realmente. Então, o raio-x duro é aquele que atravessa, aquele que faz radiografia, aquele que realmente você consegue fazer a tomografia da Nathalie, que ela adora. Não, mas os mais legais são os raios-x moles. Com certeza, de longe são os mais legais. Está certo? Onde termina o raio-x duro que começa a raio-x gama, pergunta para o Hulk. Ele vai saber exatamente. Mas eu só queria que vocês entendessem que não existe uma definição precisa aqui. Qualquer definição que vocês venham a ler, ela é totalmente arbitrária. O importante é que digam a frequência, a energia ou o comprimento de onda. Está certo? Está jóia? Então, lembrando disso daqui, qual que é a propaganda? Agora, um momento para o nosso patrocinador. Está certo? Qual que é a história do síncrotron? O síncrotron cobre praticamente tudo isso aqui. Aqui assim. Quase tudo isso aqui. Hoje tem síncrotron que vai desde terahertz. Existe espectroscopia de terahertz que está ficando muito importante em síncrotrons. que terahertz é um pouquinho acima dos gigahertz do telefone celular. Daqui a pouco o telefone da gente está em terahertz. Está ok? E alguns síncrotrons sigavam de ter raios gama. O que também é importante para outras aplicações, por exemplo, quem aqui já ouviu falar de Mossbauer? Ah, caramba, quanta gente. Hoje em dia dá para fazer coisas similares a Mossbauer com o síncrotron. também pega para capar. É pior do que o negócio lá do campo magnético da radiação eletromagnética. Mas, em princípio, dá para fazer. Está certo? Então, o grande apelo de um síncrotron é que você consegue ele prover um espectro contínuo em uma ampla gama de radiação, de frequências, de energias, como vocês quiserem. Tem uma linha aqui no laboratório de infravermelho. A gente não tem nenhuma de visível, só a linha de diagnóstico, se eu não me engano. Tivemos linhas de ultravioleta, hoje ela está fechada. Temos uma linha de raio-x moles, temos linhas de raio-x duros, e não está aqui, mas hoje em dia tem uma coisa intermediária. Vocês acharam que raio-x mole era feio? Em inglês é tender x-rays. Como vocês traduziriam essa birosca? A gente está chamando de tenros. Está certo? Na verdade, eu me nego a traduzir isso. Está certo? Fica tender, tender é melhor. E por que essa diferença, Júlio? Faz diferença na hora da instrumentação. O Túlio, daqui duas aulas, vai falar de instrumentação de raio-x para vocês. Em raio-x moles, a instrumentação é de um tipo. Em raio-x duros, é de outro. Nos tender, cara, não tem nada que seja bom. Um é ruim, o outro é ruim, você tem que ficar no meio-termo. Está certo? E é uma faixa espectral muito importante hoje em dia, principalmente para ciências biológicas, geossciências, pessoal da Agrárias, essa faixa dos tender é muito importante porque você cobre elementos químicos de interesse dessas áreas. Então, love me tender. Vamos lá. A última coisa que eu quero falar para vocês a respeito de radiação eletromagnética é de coerência. E aqui, de novo, uma pausa para o nosso patrocinador, porque se tem uma coisa que o Sirius vai ser bom, vai ser em coerência. Está certo? Está se gastando 1,8 bilhões de reais para fazer... Não vou falar bagaça, porque pega mal, estão filmando. Então, assim, para fazer o Sirius, porque vai ser de quarta geração, e quarta geração significa coerência. E o que é coerência para nós? Isso talvez seja a coisa mais importante dessa definição de radiação eletromagnética até aqui. Imagine uma lâmpada de luz branca, essa que está aí. É uma lâmpada que emite em todas as direções e ela é branca porque ela tem diversos comprimentos de onda, diversas cores estão ali. Todo mundo está de acordo? Beleza? Essa lâmpada, ela é absolutamente não coerente, ela é incoerente à radiação que ela emite. Para você tornar essa radiação incoerente, incoerente, tem algumas maneiras. Uma delas é você pegar e colocar um anteparo com um buraquinho, e, ao invés de você ter uma fonte extensa, que faz com que fique a maior complicação as frentes de onda aqui, você tem só uma fonte bem pontual que dá uma frente de onda bem bonitinha, bem comportada. Você já tirou uma parte da bagunça, da incoerência com isso daqui. Agora, o problema é que, passando por esse pinhole, por esse orifício, você tem várias cores. Imagine que você coloque um filtro, você seleciona só a cor que você quer, aqui tem uma aproximação meio forçada à barra, está certo? Porque nem todos os verdes vão estar com a mesma, oscilando no mesmo momento, a gente fala com a mesma fase, mas vamos imaginar com isso. Isso é o melhor que você pode fazer para transformar um feixe incoerente, incoerente, qual que é o problema, qual que é a pegadinha aqui? Alguém consegue perceber? Opa! Ó, Túlio, Túlio, aqui, brinde, quer responder direitinho, aqui, não falaram para vocês que tem brinde para quem responde direito? Olha aí, desculpa aí, muda todo ano, não sei, então, mas intensidade, vocês estão vendo que de tudo que foi emitido aqui, você pegou só um pedacinho, do que passou, está divergindo para caramba, você ainda vai filtrar, está certo? Então, você perde intensidade, o ideal fosse que a sua fonte fosse coerente, vocês estão no lugar certo, está bom? Qual que é a ideia? O fluxo coerente, e agora eu vou falar a palavrinha, propaganda dos filhos, está associada com o brilho da fonte, eu não vou definir o que é brilho para vocês aqui agora, isso deve ser feito várias vezes, mas eu vou dar uma ideia, vou dar um spoiler de novo, imagine o seguinte, o brilho tem a ver com o tamanho da fonte, quanto menor a sua fonte, mais brilhante ela é, está certo? Mas não basta a fonte ser pequena se ela emitir em todas as direções, o ideal é que ela seja pequena e emita sempre em uma única direção, como esse breguete aqui, o laser. O laser é uma fonte de altíssimo brilho, isso aqui tem mais brilho do que qualquer linha de luz do Sirius vai ter, só que só emite no vermelho. Entenderam? E aí tem uma questão, outra questão filosófica, gente. Para que fazer um síncrotron se tem fonte melhor de visível, ultravioleta, tem fontes intensas de ultravioleta, de infravermelho, de terahertz, por causa da sintonia que você pode fazer, por causa do controle da polarização que você pode fazer. Tudo isso aí justifica você usar infravermelho de um síncrotron, em vez daquelas lâmpadas para... Sabe quando você machuca o músculo e tem que ficar com aquelas lâmpadas? Uma lâmpada de infravermelho daquela tem mais fótons do que uma linha de infravermelho aqui, mas ela não tem as propriedades que tem o infravermelho do síncrotron. Gente, por que eu estou falando isso? É sempre questionada a razão de fazer um equipamento desse porte. Justifica você gastar esse dinheiro para fazer isso? A gente espera que ao final da semana, ao final dessas duas semanas, vocês vejam, opa, tem coisa que ainda só dá para fazer lá. Hoje em dia, você consegue fontes muito boas de abaixo do visível para visível e ultravioleta, que são mais intensas, mais interessantes, muito competitivas com o síncrotron. Mas, em geral, elas não têm a possibilidade de sintonizar o comprimento de onda que você quer. Mas elas vão chegar. Se um dia alguém chegar para mim e vender, olha, eu tenho aqui essa caixinha que dá qualquer comprimento de onda que você quiser, do jeito que você quer, com certeza eu vou comprar ainda de um síncrotron. Por enquanto, ninguém tem uma caixinha dessa. Então, nossos empregos estão garantidos. Mas aqui, então, de novo, brilho, uma parte é o tamanho da fonte. O outro tem a ver, está vendo que aqui está tudo saindo, então é divergência. Quanto menor a fonte e menor a divergência, maior o brilho. E isso é importante, gente. O Sirius vai ser uma fonte síncrotron que vai ter um dos maiores brilhos em várias faixas, em uma ampla faixa de energia. Está certo? E o que é brilho? Quer dizer que você vai ter muito mais fótons em uma área muito pequena. Você vai conseguir medir coisas muito menores. Está certo? Se tudo der certo, eu vou fazer um seminário para vocês na sexta-feira do Outra Semana sobre microscopia de fotoemissão. E lá eu vou mostrar para vocês exatamente o que a gente ganha com o brilho. Entendido o conceito de coerência, todo mundo? Podemos tocar em frente? Certo? Então, antes de falar de matéria, só vamos relembrar umas coisinhas aqui. Hora de acordar, gente. Ajeita as costas aí. Leia o que está aqui assim. Está certo? Essa é a primeira mensagem do dia. O que é importante da radiação eletromagnética para essa semana? Tem muito mais do que isso, óbvio. Mas a gente tem... Dependendo de como você faz o experimento, pode ser um comportamento ondulatório ou corpuscular. A gente vai falar de duas situações ainda hoje. O comprimento de onda está relacionado com a frequência, relacionado com a energia. Você falou um, falou todos. Tem mais uma grandeza que também é relacionada com eles, que o pessoal de Raman, o pessoal da química gosta bastante, que faz espectroscopia vibracional, que é o número de onda. O número de onda é simplesmente quantos períodos cabem em um certo comprimento. Em geral, o pessoal fala de centímetro, por exemplo. Quantos períodos cabem em um centímetro? Então, é um número de ondas que cabem em um centímetro. Esse é o número de onda. Esse número de onda é uma definição que está totalmente relacionada com o comprimento de onda, com qualquer um deles. Outra definição que vai aparecer, que aparece muito em física, é o número de onda angular. Quantas vezes uma oscilação cabe em dois pi radianos? Então, você faz dois pi radianos, quantas oscilações da sua onda cabem nesses dois pi radianos? Daí, você só tem um fator dois pi dividido pelo comprimento de onda. Então, esses números de onda, dependendo da área, são definidos de forma diferente, mas são totalmente equivalentes. Eu só sei trabalhar em energia. Sim, sinceramente, eu não consigo trabalhar. É que nem me perguntar a temperatura em Fahrenheit. Tem jeito. Está certo? Mas é da área. Está certo? Vamos lá. Polarização. Direção do campo elétrico determina a polarização. E isso, num síncrotron, é altamente controlável. Então, aqui, a gente vende um síncrotron muito por causa desse controle de polarização. E coerência é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter a acrescentar nos sírios em relação a tudo o que a gente já tem hoje. Eu vou falar um pouquinho mais onde a gente aplicaria a coerência. Falar realmente a banar de mãos aqui sobre onde seria útil. Mas, deixamos o momento a radiação eletromagnética. Eu vou falar um pouquinho de matéria agora. É mais... Matéria é algo que todo mundo está muito mais acostumado. Está certo? Então, sobre a sua amostra. Em algum momento, a gente vai falar o que acontece quando a radiação chega na amostra. A gente falou da radiação, vamos tratar da amostra. Quem é da física conhece, provavelmente, talvez quem não seja também conheça, tem uma série de livros básicos em física que é as leituras de física do Feynman. Alguém já viu isso? Alguém já leu? Eu tentei. Foi meio... Eu comprei. Está certo? Eu comprei. Está enfeitando a minha estante lá. Mas o legal é o começo, a primeira parte dele, ele fala se um cataclismo acontecesse, e você tivesse que passar uma informação para as próximas gerações, todo o conhecimento se perdesse. E alguma informação tivesse que ser passada para as próximas gerações, que informação você escolheria para passar? Segundo ele, se fosse ele, ele passaria a teoria atômica. Foram anos de desenvolvimento e ele disse que tudo o que a gente faz, a gente até não se dá conta, mas está relacionado com a teoria atômica. Então, o que a gente está falando de matéria é simplesmente dizer isso, relembrar que tudo é feito de átomos. Mas o mais importante para a gente aqui é como esse átomo está organizado internamente. Então, relembrando, você tem aquele núcleo com prótons e nêutrons lá, e tem elétrons distribuídos ao redor do núcleo. O mais importante para a gente relembrar aqui é que esses elétrons não estão distribuídos de forma aleatória, bem como os prótons dentro do núcleo também não estão distribuídos de forma aleatória. Mas, para a gente, vou falar daqui a pouco do que nos interessa são os elétrons, esses elétrons estão divididos naqueles subníveis que a gente aprendeu lá na Química do Segundo Grau. Camada K, L, M, por aí vai. Dentro da camada K você tem alguns subníveis, dentro da camada L você tem o S, o P, dentro da camada L tem o S, P, K, L, M, e você vai indo. Está certo? Essas coisas aí todas. Então, aí, isso que é importante para a gente. E vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho que eu vou te falar da interação. mas os átomos são os tijolinhos. Você junta alguns átomos, você tem moléculas. Está certo? Muita gente aqui está interessada em estudar molécula. Tem muita gente interessada em estudar átomos, na verdade. Física atômica, está certo? Física molecular, superfícies, estudo de superfícies. Então, você junta átomos, você tem moléculas. Essas moléculas podem ser muito simples, dois átomos idênticos, por exemplo, e podem ser extremamente complexas, como aquelas que a Ana Zé estuda lá, as proteínas lá, as membranas, todas as proteínas, todas as... Tudo isso aí pode ser moléculas muito complexas, mas todas elas compartilham o mesmo fato que são compostas de átomos. Coloque várias dessas moléculas ou desses átomos juntos, eventualmente, você pode ter uma estrutura organizada, o cristal. Está certo? São diferentes dimensões todas com o mesmo elemento básico que é o átomo. Mas, para a gente, agora vem uma segunda aproximação. Vocês lembram da primeira aproximação que eu fiz? Não tem brinde, hein? Isso! Não tem brinde para ele também. A parte só elétrica, a primeira aproximação foi essa, que a gente estava pegando só a parte elétrica do campo eletromagnético. A segunda aproximação é a seguinte, se lembra que a gente falou que ondas eletromagnéticas são cargas elétricas que você mexe e que gera o campo. Um campo elétrico, quando chega em uma carga elétrica, ele tende a fazer uma força nessa carga. É por aí que tudo se baseia. A força que um campo elétrico exerce em uma carga elétrica. A carga elétrica do elétron e do próton é idêntica. Só que uma é negativa, a outra é positiva. Mas, numericamente, é idêntica. A força que esse campo elétrico vai fazer, portanto, é a mesma. É a carga vezes o campo elétrico. Mas, qual é a diferença entre elétrons e prótons que a gente lembra lá? Um fator 2.000, quase, na massa. Certo? Quer dizer que, se a mesma força que atua nos elétrons atuar nos prótons, os prótons vão fazer nem cosquinha. o campo elétrico de uma radiação eletromagnética, em geral, note o meu disclaimer aqui, em geral, ele interage apenas com os elétrons de um material. E essa é a nossa segunda aproximação. Está certo? Ela não é muito boa para energias muito altas. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco. Mas, como a gente não vai falar de energias muito altas, talvez só o Gustavo aqui que gosta de ter essa coisa por energias muito altas, não sei o quê, mas, em princípio, eu vou fazer essa segunda aproximação. O campo elétrico vai interagir apenas, a radiação vai interagir apenas com os elétrons do material. Dito isso, agora, começa a ficar interessante. Obviamente, os prótons e os nêutrons determinam o que o elemento químico é, qual elemento químico você tem. Mas, uma vez que você tem um material, você tem o estado moléculas ou algo no estado condensado, sólido, líquido, a interação entre esses átomos é feita pelos elétrons que estão mais distantes do núcleo. São esses elétrons que determinam praticamente todas as propriedades macroscópicas do material. Se o bicho é metal, isolante, semicondutor, supercondutor, o escambal, em geral, é determinado por esses elétrons que estão lá mais longe do núcleo. A cor da sua molécula, a cor do seu material, são esses elétrons que estão lá mais distantes. Os elétrons determinam as propriedades metalúrgicas do seu material. Se ele é quebradiço, se ele é maleável, se ele é dúctil. São os elétrons que determinam esse negócio. E se é magnético ou não? Além de tudo, se é magnético ou não. Óbvio que todas essas propriedades são ligadas com os elétrons, mas tem outras variáveis que entram na jogada. Os elétrons determinam, mas quem determina a condição dos elétrons, que a gente chama de estrutura eletrônica, são condições externas. é a composição da amostra, composição química, determina a sua estrutura eletrônica, como esses elétrons estão distribuídos. A estrutura cristalina do seu material determina a sobremaneira, você pode ter os mesmos elementos químicos, com a mesma estequiometria, em diferentes estruturas cristalinas vão ter propriedades diferentes. Vídeo, óxido de titânio, os seus halótropos, todas as histórias de halótropos. dependem da temperatura que o material está. Nem sempre o material é supercondutor, depende da temperatura. Eu deveria ter incluído aí, faltou perspicácia da minha parte, eu deveria ter incluído, depende de outras coisas importantes, a pressão a que o material está submetido. Está certo? Então, aqui tem várias outras situações, mas se você quiser entender as propriedades, você vai ter que olhar para a estrutura eletrônica. quando você faz um experimento de difração, que vocês vão ouvir um monte de vezes aqui ainda, que você está querendo saber onde é que está cada átomo, na verdade, você está sabendo, você está descobrindo através dos raios-x onde estão as nuvens eletrônicas daqueles átomos. E você está acreditando piamente na teoria atômica de que no meio daquela nuvem eletrônica tem um núcleo. Vocês não estão vendo núcleos com raio-x, estão vendo apenas elétrons. vamos torcer para que tenha um núcleo lá no meio. Está bom? Por favor. Pronto. Você tinha falado que as ondas eletrônicas a gente está desconsiderando a parte magnética, mas que em alguns casos isso é importante. No caso, seria quando a gente tem elementos químicos como, por exemplo, o ferro ou outros que o problema magnético fica importante. eu não sou exatamente especialista nessa área de utilizar a parte eletromagnética do campo eletromagnético, mas essa é uma das situações. Eu não sei te dizer se é só essa situação. Então, por exemplo, o que acontece é que às vezes você tem fenômenos que se você levar em consideração que só o campo elétrico da radiação não explicam os observados, aquilo que você observou. Você tem que levar em consideração, por exemplo, picos extras, estruturas nos seus... Vocês vão ouvir falar muito de difratograma, vão falar de espectroscopia, de espectro. Coisas que aparecem às vezes que não são explicadas apenas pela parte elétrica. Num dos casos, em alguns, nem todos os materiais, magnéticos, mas em alguns materiais magnéticos tem que levar em consideração e, na verdade, você usa isso para caracterizar o material, para saber como está a ordenação magnética dele em princípio. nesse caso... Em geral, você não pode desprezar a parte magnética da radiação eletromagnética se estiver buscando uma informação muito peculiar da parte magnética. Em geral, é isso. Não saberia te dizer se é só nessa situação. se é só nessa situação. Respondeu um momento? Então, tá jóia. Gente, me parem mesmo, por favor. Se vocês deixarem, eu vou... rolo o compressor. Hã? Hã? Faltam dez minutos? Pô, então não vai dar de qualquer jeito. Então, tá bom. A questão agora é como os fótons interagem, tá certo? Mas lembra que a gente começou uma hora atrasado, hein? Então, tá certo? Antes de partir para o vamos ver, relembrando, então, se tiver, de novo, um momento de prestar atenção no negócio, matéria. O importante para a gente é a teoria atômica, tá certo? As propriedades macroscópicas, em geral, são determinadas por elétrons, pela estrutura eletrônica do seu material, mas isso aqui é legal. Isso aqui vai explicar um monte de coisas para a gente daqui a pouco. Os elétrons não estão distribuídos de qualquer forma dentro dos átomos. Você tem uma estrutura, uma distribuição muito bem conhecida. ou que você quer conhecer, mas você sabe que é uma estrutura bem determinada. Sobre a interação da radiação com a matéria agora. Eu vou partir do começo de um exemplo mais simples, porque é o exemplo que eu conheço bem e que ilustra bastante essa história de interação, tá certo? Imagine que você tem uma fonte de radiação, tipo um síncrotron, tá certo? Ele emite fótons e você tem a sua amostra. O que é importante aqui é você conhecer muito bem a radiação. Você gostaria de controlar muito bem a energia, polarização, a intensidade, eventualmente, isso aqui é quanto mais, em geral, quanto mais, assim, e é uma coisa que a gente não falou, mas num síncrotron é importante, é a estrutura temporal. A radiação, ela pode ser contínua ou ela pode ser pulsada, tipo um estroboscópio. Num síncrotron, ela é sempre pulsada. E você pode usar essa pulsação a seu favor. A maior parte das pessoas nem leva em consideração isso, mas está lá. Ok. A sua amostra vai fazer alguma coisa com esse feixe e depois da amostra vai ter um feixe transmitido. Esse é um experimento mais simples, que é um dos mais simples para se fazer quando você quer caracterizar a radiação ou uma amostra. É um experimento de transmissão que você mede o que tinha antes, mede o que tinha depois e você tem o que foi absorvido pela amostra. Certo? De uma forma um pouco menos esquemática, tem algo assim. Eu tinha um negócio para falar aqui que eu leio, que era... Tá. Isso aqui, se lembra que lá do síncrotron vem um negócio com vários comprimentos de onda, isso é representado pelo arco-íris aqui. Em geral, você vai querer selecionar, você vai querer focalizar, você vai querer tirar harmônicos, você vai querer uma série de coisas com esse feixe que vem do síncrotron, ele não vem pronto para usar. E para isso, você precisa de uma linha de luz, uma instrumentação. Daqui a terceira aula de interação radiação-matéria, o Túlio vai falar de instrumentação de linha de luz. Tá certo? Ele vai falar com tudo isso aqui, o instrumento que seleciona a energia que você quer depois vai ter uma... Eu acho que o Túlio vai falar de detectores também, mas vai ter uma prática de detectores na outra semana. Não percam. Você vai ter detetores que detectam a intensidade antes da amostra, depois da amostra. Se tudo der certo, esse negócio é controlado por um computador. Tá certo? E aqui o que você faz, você seleciona uma energia, mede antes, mede depois. Seleciona outra energia, mede antes, mede depois. E assim vai indo. Passo a passo, você vai construindo o que a gente chama de um espectro de absorção. E por que eu estou falando isso? Você mede o que foi transmitido, existe uma relação entre o que é transmitido e o que é incidente. Quanto mais espessa a amostra, menos é... Dá para perceber, quanto mais espessa, menos vai se transmitir. E isso está relacionado com um coeficiente, com um decaimento exponencial aqui. quanto mais espesso, menos passa. E esse, quanto maior o coeficiente de absorção linear. E aqui eu deveria passar três horas falando de coeficiente de absorção linear para vocês, mas a Cris não vai deixar. No final das contas, no experimento bem feito, isso é a única coisa que você não sabe é esse coeficiente de absorção linear. Você mede isso, mede isso, e quando preparou a amostra, se você foi direitinho, você sabe a espessura dela. Tá certo? Fazendo isso, imagine que vocês façam isso e façam um espectro que não existe. É um espectro muito amplo, que vai lá de quase nada até 10, 9 quilômetros. Pois bem, se a sua amostra era uma amostra de níquel, você vai ter alguma coisa assim. Não é contínuo o negócio, tem uns picos, tem umas decaídas, depois tem outro negócio que muda aqui. Isso aqui tudo é chamado espectro de absorção do níquel. Se em vez de níquel você tiver manganês, você tem o tracejado. Dá para perceber que está diferente, né? O tracejado do contínuo. Primeira coisa, com esse tipo de experimento, se você não soubesse o que tinha na sua amostra, agora você saberia. Mas isso aqui é um tiro de canhão para matar uma mosca. Você faz isso de forma muito mais interessante com métodos químicos. Mas isso é um espectro de absorção. Vamos fazer... O que é importante aqui? Que cada elemento químico tem essas descontinuidades, que a gente chama borda, em uma certa energia. Está vendo essa unidade aqui? Isso aqui mereceria também outras três horas de curso. Aqui está em unidades arbitrárias, é o que todo mundo coloca. Está certo? Até eu. Aqui a gente vai falar daqui a pouquinho que isso pode ser quantificado. Mas vamos fazer um pouquinho, olhar um pouquinho mais a fundo de tudo isso. Se ao invés de medir todo esse intervalo, eu meço só em torno de uma região bem curtinha aqui. Bem curtinha? Não, para mim isso é longo para caramba. Ah, perdão, ainda não é a região curtinha. Eu quero falar para você. Esquece a pessoa curtinha. Não é curtinha, não. Ainda é bem longo. De 10 elétron-volts até 1 giga de elétron-volts. É transparência de quem gosta de energia alta aqui, do Gustavo, essa daí. O fato que agora para o cobre você tem um outro tipo de curva, essas descontinuidades estão em outras energias, e aqui o que acontece com essas... Aqui está em uma escala mais representativa. Não tem a unidade aqui, mas isso aqui está em uma unidade mais representativa. E está vendo que tem uma divariação de 1, 10 na 3 e 10 na 6. Tem três ordens de magnitude entre cada númerozinho aqui. aqui está o espectro de absorção do cobre decomposto em todas as possíveis componentes. Na faixa de energia que a gente costuma trabalhar, que é bem abaixo de 1 mega elétron-volts, mas bem abaixo mesmo, não é mais para cá, sim. Praticamente tudo o que acontece está determinado por essa curvinha, sei lá, isso aqui é marrom ou laranja? Não sei. Mas essa curvinha aqui, a curvinha verde. E são dessas duas curvinhas que a gente vai falar daqui para frente. A gente vai falar da sessão de choque por efeito fotoelétrico e da sessão de choque por efeito Thomson. São os dois efeitos que são muito importantes para a gente. Não vou falar nada de absorção fotonuclear nem de Compton, eu não saberia falar mesmo. E de onde que vem essa história? Foi isso que deu o Nobel para o Einstein em 1921. Essas descontinuidades vêm do fato que em algum momento o raio-x tem energia suficiente para arrancar elétrons. Quando ele tem energia baixa, ele começa arrancando os luzes de fora. À medida que a energia vai aumentando, você começa a arrancar elétrons lá de dentro. Quando ele arranca, se ele não arranca nada, o fóton passa abatido e não é absorvido. Na verdade, é probabilístico, está certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mesmo que ele tenha a energia correta, ele pode não ser absorvido também. Mas, em geral, vamos imaginar, o negócio é ressonante, na verdade, então, se você tiver a energia correta, a probabilidade é muito grande que ele seja absorvido. E você emite um elétron. O elétron vai embora. Nessa hora, a sua absorção tem uma descontinuidade. E porque cada elétron está conectado com uma energia diferente no seu núcleo, cada elemento químico tem essas descontinuidades em valores muito bem determinados. Isso está tabelado. Eu vou mostrar no final, se eu chegar no final. Agora, sim, eu vou me concentrar em torno de uma descontinuidade dessas. Cobre, de novo, ainda é cobre. Aqui, não estou mostrando em energia absoluta, mas só a variação entre a borda de absorção e para cima. Aqui existem duas medidas mais em cinzinha, que são óxidos de cobre padrão. Esse cara aqui, quadradinho, é quando o óxido de cobre, cobre 2, oxigênio, que tem valência, o cobre tem valência 1 mais, e esse cara aqui é quando ele tem valência 2 mais. Coloridinho as amostras do cara. Faltou a referência aqui porque ficou aqui para baixo, desculpa, eu não acertei essa transparência. Se vocês tivessem que apostar o salário de vocês, vocês apostariam que o cobre, na amostra do cara, é 2 mais ou 1 mais? Eu sei que apostar não é legal, mas se tivesse, não estou apostando, o que vocês acham? Alguém aposta no 1 mais? Não? Mick Jagger não está aí? Não? Não, aqui, só com uma medida dessa daqui, deu para tirar o estado de oxidação do cobre no material do cara. Está certo? Só com uma medida dessa. Estou minimizando, mas esse é o tipo de informação que a gente gostaria de ter com o espectro de absorção. Nesse caso, quem está em jogo aqui é o efeito, ainda o efeito fotoelétrico, que determina energias de borda bem determinadas. Agora, só para falar, essa aqui é a minha barrinha de tempo. Não era uma hora e meia? Então, está bom. Só para saber se eu tenho que correr ou se eu tenho que correr muito. Está certo? Aqui, mas, esse tipo, isso aqui, cara, pode tirar muito mais do que essa informação da composição química, porque aqui você já sabe que tem cobre, já começou, não é? Tem gente que chega para medir um material achando que tem cobre e não tem. E é chato. Mas, a primeira coisa é essa. Tem cobre. A vizinhança química, em princípio, se você analisar isso aqui de forma coerente, você vai conseguir ter informações estruturais e químicas. Estado de oxidação está direto aqui. Em certas situações, você pode obter informação magnética desse tipo de informação. Se vocês querem saber como fazer isso, não percam as aulas de espectroscopia de raio-x. Está certo? Eu não vou falar para vocês como se faz isso, mas é o típico que a situação. Mas, por que eu usei esse exemplo aqui? Porque esse é o exemplo em que o efeito fotoelétrico está muito envolvido. Então, na absorção de raio-x, na fotoemissão, a espectroscopia de fotoemissão, que o pessoal vai falar para vocês também, o efeito fotoelétrico, ele determina, a estrutura eletrônica do seu átomo é que determina o potencial da técnica, que deixa ela útil. Está certo? Mas, esse é o efeito mais forte na região de energia que a gente tem, o efeito fotoelétrico. Mas tem um outro que não depende muito da energia, que é independente da energia e que é responsável pelo espalhamento em geral. A absorção de raio-x depende de você sintonizar os fótons. O espalhamento, em geral, você não está muito interessado em sintonizar os fótons. Pode ser interessante, mas nem sempre é o caso. Na maior parte das vezes, não é o caso. Novamente, o nosso diagraminha lá, você tem o síncrotron, você conhece a sua fonte, conhece a sua amostra, parte do feixe vai ser transmitido, mas agora, além de um detector aqui atrás, você vai pôr detetores em outros lugares e vai detectar fótons que são reemitidos pela sua amostra. Esses fótons podem ter a mesma energia, a mesma polarização, as mesmas características dos fótons incidentes, ou não. E isso é importantíssimo. Está certo? O que você vai querer medir desses fótons é a energia deles, a polarização desses caras, quão intenso eles são, e principalmente, principalmente não, eventualmente, em que direção que eles estão saindo. Porque isso, lembra que partícula tem energia, fóton tem energia e tem momento. Então, você vai poder aprender alguma coisa sobre a transferência, a conservação de momento entre a amostra e fóton. para fazer isso, você precisa de detetores diferentes. O que eu vou mostrar aqui é apenas, bem rapidão, o que o pessoal de espectroscopia provavelmente vai mencionar, que são efeitos colaterais da absorção. E por que eu estou falando isso? Porque parte desses efeitos incluem a reemissão de fótons. quando você faz uma incidio fóton sobre a sua amostra, você está arrancando elétrons, certo? Mas, na verdade, eu fui um pouco inexato. Quando você está exatamente na borda de absorção, exatamente na borda de absorção, você não está arrancando elétron. Você está promovendo esse elétron do nível ocupado, aquele nível que o elétron existe, para um nível desocupado, onde é permitido essa transição. Isso aqui é a absorção ressonante. A energia desse fóton tem exatamente essa diferença de energia aqui. Isso daqui é a absorção, é o ponto mais intenso da borda de absorção. Quando você faz isso, você criou uma lacuna lá dentro do seu átomo. Isso aqui é instável, altamente instável, rapidamente ao elétron que tinha sido promovido, ou outros, na verdade, outros, os elétrons são indistinguíveis, elétrons vão ocupar essa lacuna. Ao ocupar essa lacuna, vai perder energia. Pode perder energia reemitindo fótons ou reemitindo elétrons. As duas coisas são muito úteis. Quando vocês ouvirem falar de Riggs, está falando disso daqui, e quando ouvirem falar da maravilhosa técnica de absorção de raio-x em raio-x moles, que é a coisa mais legal que existe, está falando disso aqui. Está certo? Lembrem disso. O pessoal vai ter que voltar isso para vocês, porque a probabilidade de um e de outro depende da energia, depende do material, mas são dois métodos de detecção que são efeitos colaterais da absorção. Mas isso ainda é muito relacionado com a parte corpuscular da ideia, do fotoelétrico. Eu queria falar para vocês do espalhamento. Essa é a última parte de interação, realmente. Imagine um elétron livre. Um fóton vem louco, feliz e contente aqui. Opa! Pergunta lá. Aonde? Para falar. Não, naquele caso que ele reemite o elétron, aquele elétron não é um elétron ao G? Um dos tipos é o elétron ao G. Esse é o que eu quero. Pergunta para o Túlio, que o Túlio adora eletro ao G, cara. Mas um dos tipos é o outro. Mas o que mais é emitido não são os OGs. É uma cascata de elétrons meio sem pé nem cabeça, de energia meio liberta. Assim, sem muita... Não são determinados. São baixa energia, mas é uma cascata de elétrons que são emitidos. São chamados elétrons secundários. Para quem já fez fotoemissão na vida, aquele background que fica lá, aquilo é a rabeira dos elétrons secundários. Está certo? Mais alguma questão aí? Adoro questão, gente. Quando eu sei responder. Vamos tocando em frente aqui. Imagine aqui que o fóton está chegando, todo faceiro aqui, no seu elétron livre. O campo elétrico dele vai fazer esse elétron oscilar. Muito mais do que o próton, porque o próton é muito pesado. Então, quem vai oscilar é o elétron. Além do que, esse aqui é um elétron livre, para todos os efeitos. O elétron oscila. Quando o elétron oscila, isso aqui é uma carga elétrica oscilante. Ou seja, ela emite também. Mas, olha só, imagine que isso aqui seja o elétron que recebe a radiação. Se a radiação está vindo daqui para lá, o campo elétrico nessa direção, por exemplo, o elétron vai fazer isso. E vocês vão ver uma radiação reemitida, eventualmente. Não sei se vocês aqui, talvez ele veja um pouquinho ainda, mas, para ele, já está tudo meio que na mesma direção. Não sai da direção de oscilação. Então, o quanto esse negócio emite depende muito da direção de observação. Quem estiver de cara vê o maior efeito. Quem estiver a 90 graus, teoricamente, não vê nada. Está certo? Esse é chamado efeito Thomson. Esse é um dos caras que é responsável pela cor azul do céu, por exemplo. e que permitiu aos caras determinar qual o tamanho das partículas que fariam esse espalhamento que dava a cor azul. Porque antes eles imaginavam que eram partículas grandes. Daí viram que não dava certo as contas. Com o espalhamento Thomson, percebeu que dava o tamanho razoável. E que tamanho que é esse? Então, o cara ganhou o Nobel merecidamente em 1906. E o que o Thomson descobriu? Descobriu, não. Ele calculou com o eletromagnetismo razoavelmente básico. É uma dedução que não é complicada. Que depende da posição de observação aqui. Então, a probabilidade que você veja um fóton reemitido por efeito Thomson depende da direção de observação. Mas ele sempre vai ter a mesma energia do fóton incidente. Porque as oscilações são as mesmas. Isso é muito importante. O efeito Thomson mantém a energia do fóton. A energia do fóton de sair reemitido é a mesma do fóton de chegada. Nessa direção, a 90 graus tem que ser zero. Naquela direção, a 90 graus é zero. É máxima para frente e para trás. Espalhamento para frente e espalhamento para trás. Isso é uma função de cosseno. Ele colocou aqui. Então, tem uma dependência com o cosseno do ângulo ali. Está vendo? Esse ângulo aqui tem uma dependência. Quando esse cosseno é zero, isso aqui é uma probabilidade. Isso aqui é a sessão de choque do cara. Essa probabilidade é zero. Mas o mais interessante, e daí vem a primeira vez que eu vou falar isso para vocês, quer dizer, a única vez que eu falo isso para vocês, eu espero que seja repetido aqui para frente, é que a grandeza de proporcionalidade é o raio clássico do elétron. Esse R0 é o raio clássico do elétron. O elétron não tem raio. Mas se você usar um tratamento semiclássico, ele dá esse raio. Raio, distância ao quadrado, é uma área. Então, essa probabilidade, ela tem unidade de área. Está certo? Qual que é a analogia que a gente faz? A sessão de choque, que é essa probabilidade, a ideia é essa. Imagine que você tem alguma coisa que vai espalhar os seus partículas de prova, os seus fótons, no caso. Quanto maior isso daqui, maior a probabilidade de receber o espalhamento. Isso é uma aproximação bem grosseira. A gente não está falando que uma sessão de choque é porque o negócio é maior ou menor. Tem muitas outras variáveis devidas ao material que podem aumentar essa sessão de choque. Mas a grosso... A primeira aproximação, eu diria, você pode encarar a sessão de choque como uma área. E isso pode ser deduzido exatamente em cada situação, na maior parte dos casos. Está certo? Então, lembrem de sessão de choque, porque isso vai ser importante para várias outras aulas aqui. Por favor. É só mais uma pergunta. É que esse espalhamento não é como o espalhamento Hayley? O Hayley é o primeiro que foi proposto para explicar o espalhamento da luz no céu. E o espalhamento Hayley é o mesmo formalismo para partículas grandes. Que daí você tem uma transmissão... Não dá para você desprezar totalmente a transmissão de momento, nesse caso. O Thomson é o mesmo formalismo para uma partícula muito minúscula. Se eu não estou enganado, eu posso estar muito bem enganado. Mas eu já vou fazer outro disclaimer aqui. Mas eu sei que os dois são parte das mesmas ideias. Só que daí um leva em consideração que as partículas são grandes, que tem uma massa não desprezível, e o outro nem tanto. E por isso que você chega num caso, se você usar o espalhamento Hayley, você chega à conclusão que as partículas que seriam responsáveis pela disfusão da luz no céu seriam muito maiores do que experimentalmente eram observados. Ou pode ser exatamente o oposto do que eu estou falando. Mas é uma das duas. Está certo? Assim, eu sei que eu não respondi, mas o que você perguntou tem tudo a ver. O formalismo é o mesmo, eu só não tenho certeza se veio o que veio antes e o que veio depois. Está bom? Se alguém souber, pode acrescentar aí. Não? Deu-lhe uma? Não? Senão eu vou acabar aqui. Pergunta para o Túlio depois. Ou para o Pedro. Então, o Pedro vai dar a segunda aula de interação radiação-matéria. Acho que ele vai deduzir tudo isso aqui. De trás, assim, vai... Aqui. Então, aqui. Essa é uma dimensão, a probabilidade que o espalhamento aconteça é dada, a gente chama isso, jargão, de novo, jargão, está certo? Sessão de choque. Quando falarem para você que a sessão de choque do negócio lá é muito grande, é porque a probabilidade é grande. É uma forma de dizer probabilidade. Está bom? Tem uma dimensão de área e é relacionável com as propriedades da matéria. O que está interessante? Porque você medindo essa probabilidade, você tem alguma informação interessante do seu material. Você faz a absorção de raio-x para descobrir... Você lembra aquele que estava em unidade arbitrária? Na verdade, você poderia colocar em sessão de choque. Quando você faz esse tipo de análise mais quantitativa, você acaba tendo informações sobre a sua amostra. E é para isso que você vem no síncrotron. Só que você nunca tem um elétron sozinho no seu material. Está certo? Imagine que você tem um sistema de vários elétrons. Esses elétrons... Aqui é um meio contínuo. Pode ser uma grande nanopartícula, alguma coisa, mas é um meio mais contínuo. Não é um átomo, não é nada. É uma amostra que tem dois materiais aqui. Um no centro e o outro... O espalhamento de um lado vai ser diferente do espalhamento do outro lado. Mas não tem nenhuma cristalinidade específica, não tem nenhum arranjo periódico específico. Se você faz... Se você joga raio-x e mede esses ângulos que são espalhados num detetor de área aqui do outro lado, não percam a aula e a prática de detetores. Vocês não podem, senão não ganham com certificado. É verdade. Se você faz essa medida, você pode ter alguma coisa desse gênero aqui. É uma curva de espalhamento a baixo ângulo. Isso aqui... Nossa, faltaram todos os... Isso aqui é ângulo. Então, é baixo ângulo porque são três graus, dois graus. E esse tipo de curva aqui fala a intensidade à medida que você sai da incidência retinha. A incidência... O transmitido está aqui. Você nem mede para não queimar o seu detetor. E você mede o que está muito próximo desse ângulo baixo. Poxa, e o que dá para você fazer com isso? Dá para fazer muita coisa. Dá para você tirar a forma dessa partícula, saber a relação entre os raios dessas duas regiões, para saber se essa partícula é realmente esférica, tubular. Está certo? E no sírios, porque o sírios é coerente, isso aqui vai ter um poder enorme. Esse tipo de espalhamento associado com coerência vai permitir, por exemplo, fazer uma imagem de uma organela de uma célula. De uma organela. Não estou falando de um conjunto de organelas. De uma mitocôndria. Imagina você pegar uma mitocôndria e fazer a imagem de uma mitocôndria. Hoje, isso não é muito fácil, não. Está certo? A gente consegue fazer coisas muito boas até nível celular, porque é microscopia ótica, e coisas quase atômicas com microscopia de elétrons. O intermediário, logo abaixo do microscópico e acima do angstrom, tem muita coisa a ser explorada aí. Esse tipo de espalhamento associado com coerência vai dar um gás muito legal. Fiquem espertos. Vocês vão ouvir falar sobre coisas como tachógrafo, XPCS, não sei o quê, prestem atenção com os caras que vão falar de espalhamento de raio-x, porque eles vão ter que falar de espalhamento. Se não falarem, vocês reclamam. Vai falar com o gerente, fala com o Túlio. Está bom? Mas, imagine o caso em que esses átomos estão organizados. Daí é o mais corriqueiro, o mais comum. E aqui, o pessoal lá vai mostrar para vocês que existe um efeito de interferência entre os diversos espalhamentos dessa onda eletromagnética, que vai fazer com que em algumas direções você tenha intensidade e outras não. E isso vai dar um padrão de difração. Dependendo da complexidade do seu material, esse padrão pode ser mais complexo ou menos. Aqui é o típico espectro, padrão de difração de uma proteína. Está certo? Os pontinhos aqui têm que ser analisados para você tirar o quê? A estrutura dos elétrons na proteína. Certo? Não se esqueça, é os elétrons. Eles que são os amiguinhos. Os prótons são do mal. Os elétrons são legais. Está bom? Aqui, então, esse é o negócio aqui. Esse é o típico de difração de raio-x. Quer saber mais? Você está no lugar certo. Essa semana vocês vão ter três ou quatro aulas de difração, eu acho. Sei lá quantas. Está bom? Para encerrar, gente, antes que me matem, retomando aqui, se tivesse que amarrar essa uma hora e pouco que a gente ficou, as primeiras informações mais importantes, certo? Vamos lá. Isso provavelmente vai ser visto e revisto ad nauseum ao longo da semana, está certo? Feixe de raio-x tem uma intensidade. Em geral, quanto a gente quer que seja o mais intenso possível. Nem sempre isso é interessante, mas, em geral, sim. Os feixes de raio-x são caracterizados por energia. Ele não sai bonitinho do síncrotron, mas você tem uma linha de luz que vai permitir você selecionar a energia que você quer. Você pode falar de comprimento de onda, certo? Como você quiser. tem uma polarização, e a polarização é importante aí, gente. Guardem isso. A polarização é muito poderosa. O fato de você ter um feixe polarizado te abre possibilidades. Fótons interagem principalmente com os elétrons. Lembrando da nossa segunda aproximação. Está certo? Dois mecanismos básicos de interação elétron-átomo na faixa de energia que a gente trabalha habitualmente, que até os 10, 50, 100 quilo elétron-volts ainda estava irrazoável. O primeiro deles que é responsável pela absorção de raio-x e um outro responsável pelo espalhamento de raio-x. Esse cara aqui basicamente é o efeito fotoelétrico e esse cara aqui é o efeito Thomson. Está certo? São as duas principais componentes da interação radiação-matéria. Então, se você quiser dar uma de bonzão lá e chegar e se alguém perguntar para você nossa, como você fala? Não, é simples. É o efeito fotoelétrico, é o efeito Thomson. Você vai ter dito tudo, cara. Você vai ter pinta de quem manja do negócio ainda. Está certo? Só que não. Vocês vão ver que o negócio é mais embaixo. Esses dois mecanismos, se você souber utilizá-los de forma adequada, vão resultar em diversas técnicas experimentais. E é para isso que vocês estão aqui essa semana. para entender essas diversas técnicas e saber como esses dois mecanismos podem ser úteis para eventualmente trazer uma informação sobre a sua amostra. Então, vai ter absorção de raio-x, é uma delas, foi o que a gente falou, espalhamento de raio-x abaixo-ângulo, a gente comentou, difração, a gente comentou, mas tem, assim, uma miríade de outras que a gente não comentou hoje e que provavelmente vão ser tocadas ao longo da semana, vão ser mencionadas. Algumas em maior profundidade, outras em menor profundidade. o que me leva a falar do que faltou aqui. O que mais faltou hoje para a gente, dado a limitação do tempo e dada a ênfase que eu gostaria de dar nessa uma hora, o que mais faltou foi um formalismo matemático para tudo que a gente falou. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos por trás desse tipo de coisa. efeito fotoelétrico da onde que veio, espalhamento tonso da onde que veio, mas tudo isso tem que ser formalizado, devidamente formalizado. E, na verdade, a partir do momento que você queira ter uma informação útil sobre a sua amostra, você vai ter que passar por isso daqui. O que a gente fez, o que eu fiz aqui agora com vocês, foi extremamente superficial no sentido de ser operacional. Ele pode ser útil como conhecimento geral, mas é absolutamente inútil para você analisar um dado. Mas é o primeiro passo. Está certo? Eu espero que com esse primeiro passo vocês se interessem eventualmente em aprofundar em algumas dessas itens, desses itens que a gente mencionou aqui. Mas faltou muita coisa de matemática, principalmente aqui, a gente teria que deduzir a seção de choque de Thomson e relacionar a seção de choque de absorção com os coeficientes ópticos do material, que é isso que você mede quando você faz a absorção de raio-x. Mas tem muita outra matemática que poderia ser feita aqui. Muito, muito, muito outra. Mas, de novo, em geral, um curso desse, para fazer um curso desse bem feito, levaria um semestre inteiro para você chegar em cada item e desenvolver ele com uma profundidade. Não é a intenção de fazê-lo em uma semana. A gente teria que discutir com mais profundidade os mecanismos de absorção. Aquilo que me perguntaram do OGE, dos eletrossecundários, os fótons. Eu não falei que aqueles fótons reemitidos são fótons de fluorescência. Eles são fótons de fluorescência. Isso vai ser re-mencionado em alguns momentos. E eu espero que vocês consigam fazer o vínculo da aula de hoje com as demais. O que acontece para energias muito baixas? Tipo infravermelho, visível. O que acontece? Tem outros efeitos que são outras excitações que acontecem no material que podem ser muito importantes. Está certo? E energias muito altas, daí vocês começam a ter efeitos que podem envolver o núcleo do seu material. Você pode fazer Monsbauer para aqueles que gostam de fazer Monsbauer. Feixes muito intensos. A gente vai ter feixes bastante intensos no Sirius. E isso aqui não é toda amostra que vai ter. a gente teria que discutir a respeito da intensidade dos feixes. Não adianta nada você poder medir a mitocôndria se a mitocôndria morrer antes do final da medida. Então, tem critérios. De onde vem a informação que você está obtendo? Vem do interior da sua amostra, da superfície da amostra? O que tem aí? Isso é muito importante. E isso determina a faixa de energia que você vai utilizar. isso tem a ver com a diferença entre raio-x duros, moles e os tender. Não vou falar. Tender. Está certo? Refração e reflexão de raio-x vai ser fundamental para o Túlio falar de ótica de raio-x para vocês. Está certo? Isso teria que ser mencionado também. Espero que seja. Mas é óbvio que não vai ser nessas duas semanas que vocês vão aprender isso. Quem tiver interesse, senta e estuda. Está certo? Não tem jeito. Vocês não vão aprender num seminário o suficiente para analisar a amostra de vocês. A minha pretensão é que num seminário desses vocês tenham ideias do que fazer. O como fazer vocês vão ter que aprender. Aqui são algumas sugestões. Tem muitas outras. Eu espero que o pessoal dê outras sugestões. esse é um livrinho que você... Eu tentei hoje na internet e não estava funcionando o site do Total, mas espero que funcione. É o pai dos burros de síncrotron. Tem um monte de coisa sobre síncrotron em si. Você baixa o PDF gratuitamente. Tem muita informação interessante aqui. E esses dois livros a gente cita porque eles são mais modernos e tem um enfoque bastante interessante de ciência dos materiais. Está certo? Então, não adianta. Não vai ser em uma semana de curso que a gente vai poder dar para vocês a profundidade que vocês teriam estudando por conta de um livro. E depois, vindo com a pergunta novamente, essa interação. Está ok? Então, acho que era isso. Esse é o último. Desculpa. Obrigado, gente. É isso aí. Perguntas para o Júlio. A pergunta número 1 é de baixo. Essa é a número 2. O Júlio gosta de perguntas. tem uma ali, depois a... Oi, está ouvindo? Olha primeiro e depois... Só para mim ver se não ficou claro. A borda de absorção vai ser para cada nível eletrônico do elemento. Exatamente. Cada elemento tem diversas bordas de absorção. Porque você tem diversos níveis. E cada uma cai em uma região do espectro de raio-x diferente. algumas em raio-x duros, outras em raio-x tender, outras em raio-x moles. E a informação é ligeiramente diferente de uma para a outra. Então, você pode explorar isso na hora que você entende o que vem de cada uma delas. Mas é exatamente. Tem várias bordas de absorção. Cada elemento aqui, fora o hidrogênio, mas os outros têm várias bordas de absorção. Beleza. Pode passar aqui, que tinha uma... Então, é que na hora eu estava fazendo a anotação, se não for um problema, eu gostaria que você repetisse qual a diferença que a radiação síncrotron tem em relações às outras radiações e por que ela é importante. Se eu fosse lá com a minha maletinha vender radiação síncrotron para você, o que eu apresentaria? Amplo espectro. Amplo espectro, acho que é a primeira coisa que qualquer síncrotron pode se vangloriar. Você tem um espectro muito maior do que qualquer outra fonte tem. Não tem a maior intensidade em cada um desses pontos desses espectros, mas nenhuma outra fonte tem um espectro tão amplo. Esse é o primeiro ponto. Não bastasse isso, para cada uma dessas energias, você pode selecionar a polarização de forma muito controlada. Está certo? Outra característica da radiação síncrotron que é muito importante aqui é... Eu não sei se isso vai ser tocado no assunto, eu mencionei rapidamente, é justamente a estrutura temporal. O feixe síncrotron, e a Lil vai mostrar isso para vocês, ele não é contínuo, ele é flash, são flashes. Está certo? E você pode usar isso para fazer estudos de dinâmica, como se fosse realmente uma luz estroboscópica, mais ou menos. E o síncrotron vai ser muito bom nisso. Não é a melhor fonte de raio-x pulsado, no sentido de que os pulsos são curtos. Não é. Mas, manda bem para caramba de qualquer jeito. Está certo? Então, as características principais são amplo espectro e polarização. Em particular, do sírios, eu diria também, daí, o tal do brilho que se reflete em intensidade na sua amostra. Eu duvido que alguém aqui queira estudar uma amostra muito grande. Está todo mundo, hoje em dia, querendo pegar cada coisa mais nanoscópica. Se lembra lá dos primeiros laboratórios que vocês faziam na universidade, que para você ter que usar uma ferramenta da ordem daquilo que você quer medir? Se você quer medir coisas nanoscópicas, o ideal seria que o seu feixe também, o comprimento de onda fosse nano, e que, de preferência, se o tamanho da sua amostra é pequeno, que o feixe iluminasse só a sua amostra. Então, que o feixe fosse pequeno. E isso nos sírios vai ser muito bom. Então, o brilho vai ser muito grande, significa que você tem muitos fótons para iluminar a sua nano amostra. Está certo? O que me vem na cabeça de imediato seria isso. de características principais do síncroton. Com certeza, ao longo da semana, cada uma das pessoas aqui na frente vai chamar atenção para uma característica a mais que vocês vão dizer opa, isso se adiciona ainda. Está bom? Oi. Tenho duas perguntas conceituais. A primeira é se o raio-x pode perder energia, quer dizer, uma interação inelástica. E a segunda pergunta é o raio-x que espalha, que ocorre o espalhamento. é um efeito secundário, é o próprio raio-x que espalha originalmente? A primeira pergunta, sim, pode ser espalhado inelasticamente. Teoricamente, o fóton de saída pode ter, inclusive, energia maior do que o fóton de entrada, dependendo do sistema. Isso é, são casos esotéricos. O mais comum é que o fóton tenha a energia do fóton de entrada para baixo. Isso é muito importante. Tem técnicas que se baseiam nesse efeito. Está certo? Então, o raio-x pode ser inelasticamente espalhado, perdendo energia, pode sim. E o segundo, isso é um efeito secundário, o fato do... Eu não saberia como definir isso para você. O fato é que o efeito Thomson que está falando, aqueles... Primeira coisa, imagina o seguinte, a gente está falando de um feixe de raio-x, esse feixe de raio-x quando ele é absorvido no efeito Thomson. Aquilo ali é um fóton ou é uma onda? Eu já tenho dúvidas a respeito disso. Mas daí, esse cara é um sistema total, é um sistema fóton elétron, fóton de saída elétron no repouso, teoricamente, interagem e na saída você tem fóton de saída e elétron que já não está mais no repouso. Eu não saberia te dizer se isso é um efeito secundário ou primário, mas o fato é que semiclassicamente, se você olhar do ponto de vista de forças, você gasta o seu fóton para mexer o elétron e esse elétron tem que reemitir outros fótons. Seria um efeito... De novo, saber se isso é secundário ou primário, eu não saberia a definição aí, mas não seria o mesmo fóton, coisa desse gênero. Não sei se eu... É isso? Tá. Mais questões, gente? Mãozinhas para o alto? Não. Se não, não, né? Então, tá. Aqui é assim, vocês não gostam, tá bom. Vamos lá. Prefere o café? Tá bom. Tá certinho aqui, nem tá vermelho ainda. Vamos só agradecer novamente o Júlio pela apresentação. Mas com... Mãozinha. Aplausos. Aplausos.